Vamos lá, Paul Grice sobre a metodologia e conversação Metodologia filosófica ligada a sua teoria sobre conversação Grice foi um filósofo respeitado, complexo, sistemático, sofisticado, trabalhoso Extremamente exigente quanto ao que escrevia Ele nasceu na Inglaterra em 1913 Emigrou para a Universidade de Berkeley nos Estados Unidos E aí ele sentiu na liberdade de escrever a maioria de seus trabalhos Que foram reunidos no livro Studies in the Ways of Words E que não foram muitos, mas que foram muito bem trabalhados Faleceu, parece, na década de 80 Em 1971, Grice escreveu um artigo contra Austin Que, entre outras coisas, objetivava ressuscitar a noção de sense data Uma noção que havia sido criticada por Austin e outros filósofos importantes Trata-se aqui da teoria causal da percepção Uma teoria que basicamente continua válida Se eu percebo X, então eu tenho um sense data causado por X O esquema é muito simples O objeto material está aí na minha frente E ele causa o sense data no meu cérebro Note que você não percebe o sense data Mas precisa dele para ter acesso ao objeto material que o causa O que torna a teoria de Grice razoável Em certos casos você percebe o sense data Por exemplo, se você olha para o sol e depois fecha os olhos E você tem uma pós-imagem Parece que essa pós-imagem é algo como o sense data Mas em condições absolutamente normais de percepção Você só percebe o que está à frente de você E não o que está na sua mente Ou em alguma parte do seu cérebro Ou talvez na retina, no caso da pós-imagem Na forma tradicional de teoria representacionalista da percepção Você deveria de algum modo perceber o sense data Mas você precisa dele para perceber o objeto material que o causa A forma tradicional estava errada É óbvio que você não precisa perceber o sense data Você percebe as coisas diante de si Mas você precisa do sense data Para que ele seja causado pelo objeto da teoria causal da percepção de Grice Isso torna a ideia de Grice razoável Claro que a cadeia causal precisa ser correta, adequada Existem muitos casos que você é causado a perceber Mas não está percebendo Digamos que Alguns eletrodos sejam introduzidos no seu cérebro E causem uma percepção falsa de uma coisa que não existe É causal Mas não é adequadamente causal Isso não preocupa tanto a Grice Uma maior preocupação de Grice É defender que é legítimo introduzir a noção de sense data Como um termo técnico Contra a crítica de Austin em Sense and Sensibility Ele considera frases como Essa bandeira comunista Looks like Parece Parece vermelho para mim O que normalmente não precisa ser dito A Austin diz Isso não tem significado porque não precisa ser dito Mas eu posso perfeitamente dizer Pensa Grice Isso aí Essa bandeira comunista que eu estou vendo aqui Parece vermelha Para mim Tem sentido E é verdadeiro Mas ao mesmo tempo É comum Eu estou dizendo isso exemplificando algo Mas se eu aparecesse aqui e dissesse Se alguém aparecesse e dissesse Essa bandeira comunista parece vermelha para mim Não faria muito sentido Bom A Austin argumentava Que parece ou aparenta Indica um sense data Eu estou aqui na madrugada Olha aí Ainda barulho Já está com barulho Imagine se fosse Rio de Janeiro, São Paulo Austin argumenta que parece ou aparenta Que indicam sense data Vê-se como Looks like Appears Sim Em inglês Só são usados em situação de dúvida Como eu havia dito anteriormente Fora disso Perdem o seu significado Grice discorda Para ele A expressão Se esse dado Pode perfeitamente Tornar-se um termo técnico em filosofia Hoje Muitos concordariam com ele Considere o enunciado Isso parece Looks Feels Vermelho Para mim Dito diante de algo claramente presente Para Grice Isso tem sentido Mas para Austin Se expresso Fora de um contexto de dúvida possível É sem sentido Exe o argumento de Grice Para Austin Quando usamos enunciados perceptuais É preciso que sejam da forma De ou Or De Daniel or Doubt Ou seja Em um contexto de negação Daniel Ou Dúvida Doubt Além disso Além disso Austin Argumentava Que parece Aparenta Ver-se como Looks like Appears Seems Só são usados Em situações de dúvida Afinal Trata-se de um traço Do uso De enunciados Perceptuais Que sejam da forma D.O.T. Caso contrário O enunciado Será sem significado Ou sem valor de verdade Assim é o caso De isso Parece vermelho Para mim Wittgenstein Tinha um exemplo Maiscido Uma pessoa Está no hospital Diante De outra pessoa Que está Deitada no leito A Trinta centímetros De distância Na luz do dia E diz Para essa pessoa Eu estou vendo você E Wittgenstein Nota Essa frase Não teria sentido nenhum Mas Então Wittgenstein Está Do lado De Austin Mas Para Graves Isso aí De um lado Não tem sentido Mas De outro lado Interpretado de outra forma Tem pleno sentido Tem sentido E é verdadeiro E Essas duas intuições Estão presentes Em nossa mente Graves Irá explicar Por que Graves responde Que podemos Defender Que se O proferimento É feito Fora da situação D ou D Ele ainda assim É verdadeiro Nós temos Uma intuição A dizermos Também isso Fora disso Perde seu significado Se for assim Então a expressão Sensitato Pode perfeitamente Tornar-se Um termo técnico Considere o enunciado Isso parece Looks like Vermelho Para mim Para Graves Tem sentido Mas para Austin Se expresso Fora de um conteúdo De dúvida possível É sem sentido É sem sentido Eu já estou me tornando Repetitivo Mesmo Que ele seja Enganoso Que seja tedioso Não significa Para Graves Que seja falso Pode ser tedioso Você dizer A bandeira Vermelha Que eu estou vendo Da União Soviética Vermelha Bom Ele concorda Com Austin Que isso tem A aparência de vermelho Essa frase Pode ser Enganosa Estranha Inapropriada Dependendo do contexto Se alguém olha Para a bandeira Vermelha Soviética E diz isso Sem razão Alguma Isso parece Vermelho Para mim É uma frase Que pode ser De fato Estranha Inadequada Chata Mas Faz sentido E é verdadeira Conclusão Algo pode ser dito Contra a intuição Da linguagem ordinária E mesmo assim Ter sentido E ser verdadeiro Esse argumento Simples Tira do filósofo Da linguagem ordinária Um instrumento Metodológico Favorito Que era De se fiar No modo de dizer Ordinário Como argumento Filosófico Eu diria Às vezes funciona Às vezes não funciona E Grice Quer explicar Por que Às vezes Não funciona E em muitos casos Os filósofos Da linguagem Ordinária De fato Escorregaram Na casca Da banana E Quando Funcionava Diziam que não funcionava Bom É Mas isso nós veremos Mais tarde É Só que Grice Como eu disse Ele foi além Ele deu uma explicação sistemática De como expressões Podem ser Esquisitas E estranhas Aparentemente Sem significado E mesmo assim Significativas E verdadeiras Em um artigo Essencial Chamado Lógica E conversação Que será Resumido a seguir É Então Para começar É isso